Agora o debate pronto para você, roda a vinheta. Debate pronto com o Lúcio Bala. Cara, um jogo inesquecível. O jogo mais importante da sua vida. Tem jogos inesquecíveis assim, não só um. Mas eu vou falar o que eu tive aqui, que foi o jogo que todo mundo fala até hoje, que foi o jogo contra o Vasco, no qual eu fiz dois gols. E fiz um dos gols mais bonitos da história do Portaleza, no Castelão, que a gente ganhou do Vasco de 4x2. E vou falar de outro, que foi o final que para mim foi frustrante, porque a gente tinha mais de 100 mil pelo Flamengo, no antigo Maracanã, do qual a gente empatou com o Grêmio 2x2 e acabou perdendo a final da Copa do Brasil. Primeira bola que eu peguei, fiz o gol na final e a gente acabou perdendo. Esse jogo também fica na minha cabeça, porque foi um jogo importante para mim, mas triste porque a gente não foi campeão da Copa do Brasil. São jogos marcantes, obviamente. E um gol específico, pode ser desse jogo ou não? Pode ser de algum outro jogo que você entenda que esse gol aqui marcou a minha história? O gol mais importante para mim, na minha carreira, foi o primeiro gol pelo profissional, os dois primeiros gols que eu fiz. O primeiro pelo profissional do Goiás, que foi um golaço contra a Jataiense, que foi um golaço que eu driblei, o zagueiro, o goleiro, fiz gol. E o meu primeiro gol pelo Campeonato Brasileiro, pelo Goiás também, que foi outro golaço contra o Atlético Paranense, que deu uma característica, deu uma chapada na gaveta. E esse gol foi onde iniciou ali, para que eu pudesse me destacar no futebol brasileiro. Massa. Eu sei que é difícil, mas você conseguiria pontuar o melhor parceiro do Lúcio Bala no futebol? Ah, sim. O melhor parceiro de ataque foi o Rinaldo, aqui no Fortaleza. De fato, essa dupla era absurda. A gente se conhecia muito bem, né? E tanto a movimentação dele, como ele sabia também a minha movimentação. E a gente foi assim, do nada, esse entrosamento, e acabou dando certo. E a gente levou esse entrosamento até hoje. A gente é compadre, a gente é amigo, a gente está sempre junto. Falta ele vir aqui, ele não chegou no maestro da bola não, tá? Um ídolo para o Lúcio Bala. Zico. Zico? Zico, não é unanimidade não, mas é a maioria aqui do Maestro da Bola. Ah, Zico é meu ídolo, porque ele me inspirou a ser jogador de futebol. Porque eu lembro que quando eu estudava, eu gostava de desenhar, e eu ficava desenhando ele com a camisa da seleção, aquele 10 quadrado, assim, no short. Não esqueço nunca, e tive o prazer de conhecer também. Foi realização de um sonho para mim. Família para o Lúcio Bala, o que representa? Ah, tudo, né? Minha família é tudo para mim. Só de falar assim, eu me emociono. Lúcio que é pai do... Benjamim, não, eu sou pai da Leliane, do Benjamim, da Ana Luísa e está vindo o José aí. E está vindo o José. É. Nomes fortes, né? Benjamim, José. Legal. Família é tudo, né? Demais. Lúcio, tu falaste de momentos curiosos da tua carreira, você falou de um arrependimento, né? Que foi justamente ter saído do cruzeiro naquele momento, não por conta de onde você foi, mas porque naquele momento, talvez fosse o teu momento também. Mas tem algum momento, tem alguma história, algum momento, alguma decepção na tua carreira e que você fala, poxa, eu queria apagar isso, eu não queria ter vivido, não precisava ter vivido. Tem alguma decepção? Não, a decepção é a minha lesão, né, cara? Assim, que me atrapalhou muito, né? Eu nem falei que foi uma das coisas mais frustrantes, assim, para mim. Se eu pudesse voltar ali, não ter ido para aquele jogo, não ter machucado, acho que foi isso. Porque aí a gente comete, aí a gente comete, é normal. Mas eu não me arrependo, assim, de ter jogado em nenhum clube. Eu sempre respeitei as cores dos clubes que eu joguei e o adversário também. Você nunca vai ver o Lúcio, uma matéria do Lúcio falando mal de algum clube ou que jogou nesse clube que se arrependeu, né? Como eu vi alguns jogadores fazerem, ou fazer chacota com um clube porque está no outro. Eu nunca fui de fazer isso. Então, eu acho que por isso que até aqui em Fortaleza, né, eu tive uma passagem pelo Ceará e eu sou querido por todos os torcedores. Muitos torcedores falam para mim, pô, Lúcio, você tem uma história linda no Fortaleza, mas eu sou teu fã, sou torcedor do Ceará, sou teu fã. Esses dias mesmo, no mercado, o cara falou isso. Então, isso é legal. Como eu encontrei um rapaz que é flamenguista que falou, Lúcio, eu torço para o Flamengo por causa de você. Você, Romário, sabe. Isso é a coisa que fica marcada. O legal é você ser profissional e não ter, não ter, respeitar todas as coisas, todos os clubes, né? E eu fui assim, mas a minha, a tristeza maior minha foi essa lesão que a gente não controla, né? Talvez me ensinou muita coisa, mas que eu fico frustrado porque era o momento de eu ir para a seleção. Já que o Zagallo no Goiás não quis me convocar. Fiquei entre os 11, melhor, do Brasileirão, o Zagallo convocou o 22 e não me convocou. Eu fiquei um pouco chateado também, fiquei triste, mas o que mais me atrapalhou foi essa lesão. Pouca gente sabe que, vou falar do Lúcio, obviamente, mas, por exemplo, que Ronaldo Angeli jogou no Ceará, que o Bechara jogou no Ceará, que o Hélio Carrasco jogou no Fortaleza. Poucas pessoas sabem disso. Mas o Lúcio também passou pelo Ceará, embora seja ídolo do Fortaleza e tem uma identificação gigante com o Tricolor, mas também passou pelo Ceará, teve uma passagem pelo Ceará, né? Sim, e foi assim, eu fiz um contrato de dois anos, na época quando estava o... Era a mudança do Ceará, o Leitão, o Evandro Leitão. Evandro Leitão. E acabou que assim, eu comecei bem, fiz gols, tudo. Aí acabou que chegou o Zé Teodoro, que era um cara que eu tinha como inspiração para mim no Goiás, que eu joguei com ele no Goiás, né? Me motivou demais no Goiás, nos treinamentos, nos jogos. Eu lembro que eu bem novinho, eu era o camisa 10, ele era o lateral direito, estava parando de jogar. Era um jogador experiente que nos motivou muito. E acabou que ele chegou, me tirou do esporte, me mandou embora do esporte em 2005, aí eu vim para cá e arrebentei no Fortaleza. E também não me quis quando ele chegou no Ceará. Eu não sei porquê, mas coisa do futebol, assim, eu fiquei meio triste porque era um dos caras que eu admirava demais. É a mesma coisa você ter um ídolo ali, o cara pisar na bola com você, e foi o que ele fez comigo, mas faz parte do futebol. Por isso também, uma das coisas que eu não fiquei no meio do futebol, a gente não falou sobre isso, mas como você sabe, você é meu amigo, você sabe que eu não participo, não tenho envolvimento nenhum no futebol, por causa das frustrações que eu tive. Para finalizar, algum momento da vida do Lúcio? Seja como atleta, seja como homem, seja como família, enfim, algum momento que você escolheria para reviver? Eu quero ver isso novamente, foi maravilhoso, eu quero viver novamente. Cara, tem muita coisa, mas assim, teve um acontecimento na minha cidade que marcou. Foi quando eu voltei de férias da minha passagem do Flamengo. Eu queria aquela época, final do ano, né? Ficava o ano todo, aí eu joguei o ano todo no Flamengo, e no final fui de férias em dezembro. Aí em Alvorada tem Talismã, que é uma cidade próxima, e Alvorada. Aí quando a gente vai pela BR 153, você para no Talismã, é 30 quilômetros para chegar na minha cidade. E quando eu cheguei no Talismã, tinha uma carreata me esperando. A cidade toda, os pessoal do supermercado, os empresários colocaram faixa na cidade toda. Bem-vindo, tal, o orgulho de Alvorada, talvez você não esqueça nunca. Que massa, que massa. Que tá na minha cabeça, assim, que foi marcante. Tá na minha cabeça, assim, que foi marcante.